Mas isso é para os animais não fugirem, não é? Animais? Não, isso é para as pessoas não fugirem. Quer dizer então que você não pode sair desse lugar? Por quê? O que é que você fez, Timu? Eu sou judeu. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. O filme começa na cidade de Berlim, onde um menino de 8 anos de idade, chamado Bruno, anda por aí brincando com seus amigos no caminho de volta para casa. É a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler comanda o país e o povo judeu é privado de seus direitos. Bruno volta para sua casa e descobre que ela está sendo decorada e limpa. Ele pergunta a sua mãe Elsa sobre isso, e ela responde que a família está organizando uma festa naquela noite para a promoção de seu pai Ralf, um oficial nazi. À noite, Ralf informa seus filhos que eles estão saindo de Berlim, dirigindo-se para um campo, pois ele foi nomeado oficial comandante de um campo de concentração. Ouvindo isso, Bruno fica muito triste, pois ele tem que deixar seus amigos de infância, mas seus pais lhe garantem que ele também será capaz de fazer novos amigos lá no novo lugar. Na próxima cena, Bruno e sua família chegam em sua nova casa na Polônia. É uma casa de dois andares, com um jardim cercado de muros altos. Enquanto espreita pela janela de seu novo quarto, Bruno nota algumas casas bem longe. Ele acredita que as casas pertencem a fazendeiros, e assume que há crianças brincando lá. Ele então conta a sua mãe sobre os fazendeiros que usam pijamas listrados, o que ele acha um pouco estranho. Enquanto isso, um homem idoso entra na cozinha e traz legumes frescos para o dia. Enquanto o homem entra para colocar os legumes em cima do balcão, Bruno nota que ele está vestido com o mesmo pijama listrado que ele viu antes. Curiosa sobre o que Bruno está se referindo, Elsa olha para os tornozelos do homem quando ele sai, e nota o que está acontecendo. Na próxima cena, Bruno está dentro do escritório de seu pai. Ele está questionando seu pai sobre os fazendeiros de pijama. Ralph lhe diz que os que usam pijama listrado não são pessoas, de jeito nenhum. Enquanto isso, Elsa descobre que a fazenda que Bruno está se referindo é, na verdade, um campo de concentração. Elsa, furiosa, entra no escritório de Ralph, e o confronta sobre o acampamento. Eles deixam Bruno pensar que se trata de uma fazenda, onde os agricultores usam pijamas listrados. Também proíbem Bruno de fazer amigos e brincar por ali. A partir da janela, Bruno poderia ver que o acampamento também está bloqueado, por razões óbvias. Muitos dias passam, e Bruno está jogando sozinho em sua nova casa. Ele está triste por estar sozinho e sem qualquer amigo. Um dia, enquanto ele estava jogando no jardim da frente, ele nota uma pequena porta, que leva ao quintal da casa. Silenciosamente, ele tenta entrar e explorar, mas é notado por Elsa, que o chama para dentro. Bruno é agora forçado a ficar dentro de casa, e se acostumar com seu novo ambiente. Durante o jantar, Ralph informa que ele arranjou um tutor para Bruno, e sua irmã Gretel. Bruno parece entusiasmado com o fato de ele não ter que ir para a escola, porque a escola está chegando a ele. Na próxima cena, enquanto Bruno está brincando em um balanço, ele percebe alguma fumaça no céu. Ele tenta ficar de pé, e procurar o local onde a fumaça está vindo, mas no processo, ele cai do balanço, e se machuca. O velhote o pega e fornece ajuda. Bruno é cético sobre a bandagem, e achou que deveria ser um médico. Entretanto, o velho assegura que ele está bem, e menciona que ele mesmo costumava ser um médico. O velho se apresenta como Pavel, e Bruno fica surpreso com o fato de um médico estar trabalhando em sua casa, descascando batatas. Pavel fica um tempo cuidando de Bruno. Ele parece um pouco confuso, mas agradece Pavel pelo seu trabalho. Bruno está olhando através da janela de sua irmã, e nota um homem velho andando de bicicleta, que ele assume ser seu novo professor. Bruno está certo, e o professor começa a ensiná-lo sobre o regime nazista e sua história. Bruno quer ler livros de aventura, mas acaba ganhando um livro de história. Mais tarde, como Bruno está lendo seu livro de história tedioso, percebe a porta para o quintal aberta, e dessa vez ele corre rapidamente em direção ao galpão. Atravessa a janela, e caminha na floresta aberta. Bruno, sem saber para onde o caminho está o conduzindo, segue a trilha, e chega ao acampamento que ele acredita ser a fazenda. O acampamento está cercado por cercas de arame farpado, e todas as pessoas dentro estão usando pijamas com listras. Com o número do outro lado, Bruno nota um menino de sua idade, sentado sozinho. Ele pode notar a enorme diferença entre os pais dos meninos, e os arredores em que estão vivendo. Apesar de ambos terem a mesma idade, Bruno se apresenta e chega a saber que o nome do outro menino é Shmoel. Shmoel lhe diz que está com fome, e pergunta se Bruno trouxe algo para ele comer. Bruno está com os bolsos vazios, mas silenciosamente decide que ele trará algo para ele na próxima vez que ele voltar. Bruno acha que Shmoel faz parte de um jogo. Shmoel responde que o número não tem nada a ver com o jogo, e volta rapidamente para o acampamento. Depois que um guarda começa a subiar, Bruno também volta para casa e começa a ler. No dia seguinte, Bruno chega ao acampamento com uma barra de chocolate para Shmoel. Mas dessa vez, Shmoel não aparece. Bruno faz várias visitas ao Shmoel, trazendo frequentemente comida com ele. Finalmente, Bruno aprende que Shmoel é um judeu, e que foi trazido para o campo com seus pais. Bruno também perguntou a Shmoel sobre a fumaça proveniente das chaminés, e ele responde que não sabe, e que ele não tem permissão para ir em qualquer lugar perto. Bruno então retorna à sua casa, prometendo reencontrar Shmoel. Logo depois, vemos Bruno perguntando a seu pai sobre a fumaça, e ele responde que a fumaça é proveniente do lixo queimado nas chaminés. Depois de algum tempo, Elsa visita a sala de Gretel. está desconfiado sobre o que seu doutor está lhe ensinando. Enquanto ele nota vários cartazes de guerras nazistas, o professor pode ser visto ensinando as crianças sobre os judeus, o que implica que eles são maus, e são a principal causa da derrota do país. Bruno, pensando em Shmoel, retalha, dizendo que nem todos os judeus são maus. Depois da classe, ele decide visitar Shmoel, e se lembra de embalar alguns alimentos para ele. Ele sai inteligentemente de sua casa e chega ao acampamento, onde ele dá os alimentos que ele trouxe para Shmoel. Depois, Bruno joga sua bola de futebol dentro do acampamento para brincar com Shmoel. Mas Shmoel, assustado, joga de volta. Shmoel, então, se esconde atrás dos pilares, dizendo ao Bruno que será um problema se alguém ver eles juntos. Elsa é também perturbada pelo cheiro desagradável que vem das chaminés. O tenente diz que a fumaça proveniente do acampamento é causada pela queima de judeus. Ouvindo isso, Elsa fica chocada e imediatamente se dirige para enfrentar Ralph. Ralph explica a ela que ele tem sido promovido para executar os judeus. Mas Elsa é horrorizada ao ver o que seu marido tem se tornado. Na mesa de jantar, Pavel acidentalmente derrama o vinho, enquanto o serve é brutalmente espancado por Ralph. Bruno é afetado por isso e começa a chorar com sua irmã, questionando se seu pai é uma boa pessoa. Um dia, enquanto andava pela casa, Bruno nota Shmoel dentro de uma das salas, limpando as taças de vinho. Ele está feliz em vê-lo e dá a Shmoel comida. Mas antes que ele poderia terminar, seu chefe chega lá e o acusa de roubar alimentos. Shmoel responde que ele não roubou os alimentos e que foi entregue por seu amigo Bruno. Kotler então se volta para Bruno e o confronta. Bruno mente para ele, dizendo que não conhece Shmoel e está vendo ele pela primeira vez. Kotler acredita que Shmoel é um ladrão e pediu para encontrá-lo depois do trabalho. Bruno se sente culpado por ter colocado Shmoel em perigo e ele imediatamente corre para o acampamento. Bruno não encontra Shmoel e está decepcionado. Ao voltar para sua casa, ele apenas vê alguns homens do exército chegando. Ralph dá as boas-vindas e se dirigem a uma sala para que vejam um documentário sobre a vida no campo de concentração. Bruno também assiste secretamente ao documentário e percebe que as crianças estão brincando e suas famílias estão desfrutando o seu tempo. Porém, isso é na verdade um falso documentário, alimentado pelo mundo exterior para ocultar suas atrocidades. Bruno, que ainda é muito jovem para entender tudo, abraça seu pai após o documentário, pensando nele como um bom homem. Depois, Bruno dirige-se ao acampamento para encontrar Shmoel. Quando ele chega lá, ele nota que Shmoel tem um olho ferido como resultado da punição. Bruno pede desculpas por seu erro e reata os laços com Shmoel. Shmoel o perdoa e aperta a mão de Bruno. Elsa é muito afetada pela natureza cruel de seu marido. Ela também está com muito medo do futuro de seus filhos, que estão vivendo ao redor do campo de concentração. Vendo tudo isso, Ralf decide enviar suas crianças de volta a Berlim. Ele forma a Bruno sobre o retorno, mas Bruno não quer voltar. Ralf menciona a ele que eles estão saindo com sua mãe em poucos dias. Bruno fica triste. Imediatamente visita Shmoel para lhe dizer que ele vai embora. Shmoel não responde a ele, já que está triste pelo fato de que seu pai está desaparecido desde o dia anterior. Para compensar o erro anterior, Bruno decide ajudar Shmoel a encontrar seu pai, antes que ele vá para Berlim. Ele percebe que poderia cavar um buraco com um bastão para passar pelos fios. Antes de voltar para casa, Bruno pergunta a Shmoel se ele consegue arranjar um traje listrado para ele. Assim, ele poderia ajudar a encontrar seu pai. No dia seguinte, Bruno prepara o último sanduíche para Shmoel, e está pronto para visitar ele. Bruno mente para Elsa, dizendo que ele vai brincar no balanço pela última vez antes de ir para Berlim. Elsa concorda em deixá-lo brincar lá fora, pensando que ele acabará por se afastar do mau lugar. Bruno então pega uma pá, e corre em direção a Shmoel, enquanto Shmoel trouxe um par de pijamas para Bruno. Ele coloca o pijama, e começa a cavar por baixo dos fios. Após algum tempo, Bruno rasteja para dentro, e eles correm em direção ao acampamento para procurar o pai de Shmoel. Elsa nota que Bruno não está em lugar nenhum perto do balanço, e começa a procurar por ele. Ela olha nervosamente em toda a casa, mas falha em encontrá-lo. Logo após, ela nota a porta do quintal aberta por dentro. Procurando Bruno, ela entende que ele saltou pela janela do galpão. Percebe também que um sanduíche caiu logo abaixo da abertura. Após isso, foi ordenada uma busca rápida, e com a ajuda de cães farejadores e outros oficiais, eles começam a procurar através da floresta, até o acampamento. Bruno e Shmoel entram, e começam a procurar pelo pai desaparecido. Ao mesmo tempo, um grupo de soldados chegam lá, e ordenam a todos dentro da cabana que se retirem. As duas crianças estão presas entre o grupo de homens, e são forçados a se mover em direção em que o grupo está indo. Desde que Bruno está vestindo o mesmo pijama com listras, ninguém pode dizer que ele não é um judeu. Todos os prisioneiros são levados para um vestiário, e eles mandam remover suas roupas para um banho. Enquanto isso, Ralph encontra a roupa de Bruno. Logo após, ele percebe que seu filho está agora dentro do campo. Ele entra rapidamente no acampamento, e ordena aos seus oficiais que procurem Bruno. Elsa agarra as roupas de Bruno, e começa a chorar gritando seu nome, enquanto que Bruno e Shmoel estão sendo levados para dentro de uma câmara de gás. Alheio ao que está acontecendo, um soldado nazista derrama o gás venenoso. Enquanto outros judeus entram em pânico, Bruno e Shmoel seguram as mãos um do outro, porque não percebem o que vai acontecer. Depois de não encontrarem Bruno em qualquer lugar, Ralph percebe que uma execução em massa está ocorrendo, e grita o nome de seu filho na cerca. Elsa e Gretel ouvem o grito de Ralph. Elsa cai em seus joelhos e chora desesperada. A câmara fica em silêncio, indicando que todos os prisioneiros, incluindo Bruno e Shmoel, estão mortos. E aí O que é isso?